Meus seguidores, eu tô preparando aqui pra vocês um bolinho de arroz, tá? Três ovos, bolinho de arroz, três ovos, uma xícara de chá de arroz, uma pitada de sal, pó royal, trigo dona Benta e o leite, tá? Então eu vou colocar agora, primeiramente, eu vou colocar o arroz, tá? Vou colocar o trigo, uma xícara de trigo, tá? Eu vou medir, eu vou deixar a medida, tá, gente? Uma xícara de trigo, vai dar sequência. Uma xícara de trigo, meia xícara, pode ser meia xícara de trigo, não precisa ser muito não, tá, gente? Porque eu quero que ele fique bem sequinho. Os ovos, tá? Pra misturar bem no arroz, tá? Um pouquinho de queijo ralado, tá, gente? Ele tá tudo pronto aqui. Um pouquinho de queijo ralado, tá? O bolinho de arroz vai com queijo ralado. Mistura no arroz. Bem misturado, tá, gente? Depois, uma pitada de sal, uma pitadinha de sal, meia colher de, ó, uma xícara de trigo, uma xícara de trigo. Uma pitada de, de, porroial, uma pitada de porroial, não precisa ser muito, tá? Uma pitadinha de porroial. Vou colocar uma pitadinha de sal. Ok. Misturar bem, mistura bem os ingredientes. Eu vou colocar, acrescentar o leite, tá? Vou acrescentar o leite. Meia xícara de leite. Meia xícara de leite. Ok. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Vou dar uma pausa no vídeo pra gente dar continuidade. Que já vai pro forno, tá? Olha como a massa fica, tá bom, gente? Bem homogênea. Olha a consistência da massa, tá? Como que fica. Vou mostrar pra vocês. Ok? Vamos dar uma pausa agora? No fio? Faz só uma, duas. Vou fazer só a primeira, só. Agora aperta de novo. Deixa aparecer eu, tá? Aperta de novo? Já? Tá me vendo aí? Ok. Aí agora a gente coloca aqui no óleo quente. A gente tem que pôr bastante óleo, tá? Pra ele ficar nadando no óleo. Bolinho de arroz. Eu gosto de preparar o bolinho de arroz pra acrescentar um jantar aqui da família Doria. Bolinho de arroz. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do fogo. Tá achando que tá tudo aqui, ó. Eu vou virando. Super rápido, super prático. Olha como ele cresceu, gente. Eu coloquei bem pequenininho, ó. Super pequeno eu coloquei. E olha o tamanho que ele ficou aqui na panela. O tamanho que ele ficou na panela. Então, bolinho de arroz pra família Doria aqui no jantar da tarde. Eu vou acrescentar e colocar ele aqui no prato. Bolinho de arroz. Gente, ele ficou muito lindo. Bolinho de arroz. A família adora hoje no jantar daquele bolinho de arroz. Nossa, olha como ele ficou, gente. Super sequinho, não tem óleo. Saboroso. Bolinho de arroz. Tá? Ok. Pronto. Bolinho de arroz. Vamos na textura. Bolinho de arroz. E é da Bittencourt Doria no canal do YouTube. Todo mundo se inscrever no meu canal. Muito obrigada. E é da Bittencourt Doria. E é da Bittencourt Doria. E é da Bittencourt Doria. E é da Bittencourt Doria.